Música Boa noite, acompanhe os destaques do Jornal Regional desta quarta-feira. Rapaz é encontrado morto no Tomás Coelho. O morador do Campo Redondo reclama dos transtornos ocasionados pela falta de asfalto. Mais um carro roubado é encontrado em Araucária. Dessa vez o roubo aconteceu em Fazenda Rio Grande. Sargento do Corpo de Bombeiros fala sobre os riscos de soltar balões. Veja estas e outras notícias a partir de agora aqui na TV Araucária. E um rapaz de aproximadamente 25 anos foi encontrado morto hoje à tarde na estrada Tomás Coelho, no limite entre Araucária e Curitiba. A vítima, ainda não identificada, levou dois tiros na cabeça e estava às margens da via. Segundo a Polícia Militar, populares disseram que ouviram tiros, mas não souberam informar nenhum detalhe sobre o crime. O crime aconteceu a 500 metros da casa de custódia de Araucária. Agora a Polícia Militar espera a identificação da vítima para seguir com as investigações. Ainda não há pistas sobre o motivo ou o autor do crime. E a localização de carros roubados em Araucária, infelizmente, está virando rotina. Veja como aconteceu dessa vez. Uma equipe do Grupo Tático de Apoio com Motocicletas da Guarda Municipal de Araucária fazia um patrulhamento no trecho do Chimbituva, nas proximidades do bairro Tairá. Nessa ocasião, os agentes localizaram um veículo Santana abandonado e perceberam que a placa tinha sido adulterada com fita isolante. Ao consultar a placa correta, descobriram que o carro tinha sido roubado em Fazenda Rio Grande na última segunda-feira. O automóvel foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. Veja daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Morador do Campo Redondo reclama dos transtornos da falta de asfalto.